Todo mundo já precisou ir ao médico por conta de alguma dor ou mal-estar na expectativa de ter o problema resolvido, não é mesmo? Mas e se após um procedimento simples para tratar de dores nas pernas, um erro médico resultasse em você tendo de amputar o membro? Pois foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher. Meu nome é Davi Galvão, jornalista do Portal 6 aqui da redação de Anápolis e neste vídeo vamos entender melhor essa história. Após se realizar um procedimento relativamente simples em Morrinhos, região sul de Goiás, com o intuito de tratar as dores que sentia na perna, a dona de casa Maria Helena dos Santos, de 60 anos, e apaixonada por dança, acabou tendo a perna direita amputada. Acontece que durante a intervenção médica, o profissional responsável acabou dilacerando a artéria efemoral da mulher, resultando, após dias de sofrimento, na retirada do membro. Ao G1, o filho da vítima relatou que a mãe, inicialmente ainda em agosto do ano passado, teria procurado a rede pública após descobrir um quadro de insuficiência venosa nas pernas, que lhe causava fortes dores. A solução apresentada pelos médicos do Sistema Único de Saúde foi uma cirurgia de safena, agendada para o dia 6 de fevereiro. Logo ao fim do procedimento, após a anestesia passar, a dona de casa começou a reclamar de muita dor no local, não conseguindo sequer mexer a perna direita, alegando que o membro estava dormente e frio. Apesar disso, o médico responsável afirmou que o incômodo era natural após a cirurgia. Foi somente três dias depois, com as reclamações se tornando cada vez mais frequentes, que a equipe profissional deu ouvidos à Maria Helena, enviando-a para o Hospital Municipal de Morrinhos, onde foi submetida a exames e, posteriormente, transferida para o Hospital de Urgência de Goiânia, o UU. Na capital, ela foi imediatamente encaminhada ao centro cirúrgico, onde os médicos constataram que ela estava com a artéria efemoral completamente destruída. Sem alternativas, a amputação do membro foi autorizada pela família, com a vítima recebendo o auto no dia 17 de fevereiro. Tanto ela quanto os parentes querem justiça e já levaram o caso até as autoridades. Para mais conteúdos como este, siga o nosso canal do YouTube no site e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima!